Os goleiros colorados viram o atacante Gil do Cruzeiro perder uma chance incrível. Na sequência, o goleiro Fábio falhou e o zagueiro índio tocou para o fundo do gol. Internacional 1 a 0. Dois minutos mais tarde, Fernandão quase ampliou. Fábio fez milagre. E valeu o velho ditado, quem não faz, leva. O zagueiro do Ingracena empatou o jogo para o Cruzeiro. Jorge Wagner ainda carimbou o travessão. No segundo tempo, pressão total do Inter, com Fernandão. Rafael Sobbs. E Léo, que perdeu a bola do jogo. O Cruzeiro só teve uma chance com o Edu Gracena. Até teve outra, mas Sandro estava em posição irregular. Inter e Cruzeiro 1 a 1, placar final no Beira-Rio. Eu acho que, como se uma de liderança, a gente está jogando para ser feio primeiro. E como eu não estava aqui, né, há muito tempo que eu não vinha para o Inter. Do jeito que está, se esse futebol não cair, a equipe vai chegar ao time.